As imagens registradas por câmeras de segurança são impressionantes. Era quase oito horas da manhã quando um carro preto foi fechado por bandidos. Quando percebe o assalto, a motorista tenta fugir. Com o carro ainda engrenado, ela sai correndo, mas acaba se desequilibrando e cai no chão. Os segundos que perde pegando a sandália que ficou na rua é o tempo que os criminosos precisam para trazê-la de volta ao carro. O sequestro aconteceu ontem de manhã nessa rua de Marechal Hermes, na zona norte do Rio. E as imagens foram divulgadas hoje pela polícia. Datena, logo depois do sequestro, logo alguns metros aqui na frente, na mesma rua, os bandidos tentaram roubar uma motocicleta. Mas eles não esperavam que o motociclista fosse um policial militar que estava de folga. O PM reagiu. E aí, durante o tiroteio, a mulher que tinha sido sequestrada abriu a porta do carro e conseguiu escapar dos criminosos. O Henrique estava saindo de casa quando foi alertado da ação dos criminosos. Eu estava saindo que eu ia apanhar o jornal ali no... Aí o vizinho aqui do lado, que estava no portão, eu disse, aguarda, aguarda. Aí eu entrei de novo. Eu só vi já o carro partindo para lá. A mulher e o policial não ficaram feridos. A moto e o carro roubados foram recuperados. A polícia tenta agora identificar os criminosos que conseguiram fugir. E o quartel é bem pertinho daqui, mas o policiamento daqui a gente não via passar. A polícia tenta agora.